Os dois candidatos que disputam o segundo turno aqui em João Pessoa judicializaram o processo eleitoral. Na reta final da campanha, a disputa acena para um terceiro turno. Os dois candidatos a prefeito de João Pessoa ingressaram com ações de investigação judicial eleitoral. No dia 3 de outubro, Marcelo Queiroga do Partido Liberal promoveu uma AIGE contra Cícero Lucena, o vice Léo Bezerra e outras pessoas envolvidas, tendo como objeto, segundo a juíza Silvana Pires, abuso de poder econômico e político. A AIGE é uma ação de investigação judicial eleitoral que tem como objetivo coibir abusos durante a campanha eleitoral, no caso, abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação em favor de candidatos. Nesta terça-feira foi a vez do candidato à reeleição Cícero Lucena do Progressistas promover a ação de investigação contra Marcelo Queiroga e Sérgio Queiroz, tendo como fundamento o uso indevido dos meios de comunicação. Isso ainda está na fase de exame da inicial, ainda não foi dado nenhum impulso judicial nessa ação. O candidato Marcelo Queiroga, que é o investigado nessa ação, ele vai ser citado para apresentar defesa, podendo também arrolar testemunhas para serem queridas durante o processo. A juíza Silvana Pires, titular da zona eleitoral, é a responsável por julgar as ações de investigação judicial eleitoral em João Pessoa. A magistrada informou que tem um prazo aproximado de um mês para apreciar a AIG. Em caso de denúncia aceita, os investigados podem ficar inelegíveis por oito anos e ter o registro ou diploma cassados. Os prazos da AIG são bastante curtos, porque todos os prazos durante o período de campanha eleitoral são muito curtos. E deveria ser decidida se tudo correr dentro da normalidade até a data da diplomação. Independente dos resultados dos julgamentos, quem perder deve recorrer às instâncias superiores. Aqui no estado, ao Tribunal Regional Eleitoral e depois ao Tribunal Superior Eleitoral.